Pretende jogar outros jogos? Pretendo, mano. 100%. Tá, vamos lá. Nunu tem um Skarner top. Afelius Mid. Eu preciso me preocupar? TMJ Marquim. Aquele Silas brabo agora, Kaká. Valeu, Fanho. Obrigado pelos três meses, mano. O Fanho deu a caldo Silas aí. Vou fazer por um motivo, hein, Fanho. Dois. Porque você pediu e o outro é porque tem Nunu. Imagina roubar a ult do Nunu de Silas. Deve ser interessante. Eu quero testar isso. Quem é esse? Então, seu top lane é uma honra cair com você. Tamo junto, Iado. O que nós pode esperar desses Skarner contra Olaf, paizão? Só lembrar do Atemon. Mesma coisa. Não, mas nós quer saber do C, Iado. Mas você tá querendo dizer que você vai rebocar os caras, né? Vamos dar invade já? Vamos aproveitar pra dar invade? Bora lá, bora lá. Se nós completar... Não, melhor não. Vamos sair daqui. Opa. Pegou. Estunou, morreu. Flash por Prime agora, tio Paypal. Aí, o flashzinho por Prime aí. Ó, Pitty. Faz a boa pro T? Tamo. O pior que foi na hora esse, hein? Morre. Ah, mano, é sério que eu saí do mato sem querer, velho. Esse cara tem que morrer, velho. É nessa wave. Ou no dive. Uai, mano. Por que que esse cara não morreu? Será que eu demorei pra dar meu dano logo, mano? Ou o Skarner aqui não deu dano nenhum, velho? Eu acho que o Skarner deve ter dado um auto-ataque nele. Dois no máximo. Não foi não, velho. Essa foi diferente, hein, velho. Só acertar, Redentor. Não é difícil, velho. Pode ser a Lulu mesmo. Qualquer um, Redentor. Só você escolher. Nice, mano. Play do jogo essa aqui, tá? Em especial, por cê? Vai, pega a pezinha em mim, mano. Fiz isso só pra você pegar a pezinha. Ai, mano. Sério que o boneco do cara não dá dano. E sabe quem tá aqui no bot, mano? Mandando a braba. O Olaf, mano. O Olaf veio mid nível 3 e me matou. O Olaf veio mid de novo. Depois do nível 5. Matou os caras. Agora o Olaf veio bot, mano. Mano, por que que tem um Olaf bot, velho? Ó, pelo menos o Skarner fez o Aralte, mano. Ele soube uma forma de ser útil lá em cima. Valeu, Rinox. Brigadão pelo sub, papai. Meu Deus do céu, velho. Esse aqui é muito arriscado, velho. Tá, dragão. Vou ter corredor na mão. Seria legal conseguir gankar esses caras, mas a gente não mata eles, mano. Eu não vou lá, não. Sem o Hakan, eu não vou, não. Tem um Nunu ali, ó. Nossa, o Nunu tá top. Era pro ter ido. Nossa, perdi a benção, viu, galera? E cadê a porra do Nunu? Eu não olhei se ele foi pra esquerda, pra jungle. Não vi pra onde que ele foi, velho. Vai pra cá, essa beca. Caralho, dei mó dano no fim. Mano, vamos Aralte a top, Skarner. Nem que seja só pra nós. Tá dando um dano nele, tá ligado? Só aquela maciada. Nossa, NT, truta. Nossa, eu joguei super mal, galera. Tipo, hiper, mega mal, velho. Nossa, eu joguei muito mal, velho. Que raiva que eu tô hoje, velho. Podia ter jogado muito bom isso aqui. Ronei aí pra rolê. Nossa, eu joguei muito mal, mano. Como que eu não tive pezinho, tá ligado, velho? Ah, o Raider até caiu ainda, coitado. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah, fala pra mim. Pô, seria muito importante conseguir matar esses caras, velho. Nossa, dá muito dano ao ult dele, velho. Vamos, galera. Continua, velho. Continua, continua, velho. O Skarner tem que conseguir fazer um rebol aqui. Alguma coisa, velho. Ô, Zery, você chegou. Zery não, esse menino aí. Ele chegou na maior empolgação. Eu jurei que ele ia fazer algo. Ele não fez nada, mano. Mano. Não, o cara... Mano, o cara chegou ali, mano. Essa nila, pá, tal. Puxou a cordinha. Pensei, vai acontecer alguma coisa. Aconteceu nada, mano. E aí, galera? Olha o Tab aí. O que vocês fariam de diferente no meu lugar, mano? Chorar, mano? Que isso, pô. Não, não, não. Mas é forte. Vamos, vamos. Não vai chorar, não. Vai levantar a cabeça aqui e mandar braba. Vamos tentar, nós vai. Larga tudo e vem. Feliz de novo. Com seu papo, hoje vira minha vaqueira. Ah, seu folgado. Você não é imortal, não, filho. Nossa, não fui eu que peguei o shutdown, velho. Tragédias. Ah, essa aqui eu fui. Bom, mano. Se a Feliz conseguir dar auto-ataque, essa é a minha preocupação, mano. Eu não consigo ver esse cara dando auto-ataque, tá ligado? Muito difícil pra ele jogar, mano. Tinha que ser o Bonner no meu time essa partida. Galera, fosse o Bonner beat, nós ganhava 100%. Mas vamos tentar, né? E valeu, John Jones. Brigadão pelo seu sub, viu, dog? Pô, vou matar esse cara, velho. Nossa, mano. Acho que não foi legal roubar a ult desse rapaz, não, hein, velho. Nossa, agora a Zeri. Nila. Nila, não. Não fez nada. Ah, que... Come-se, bebe-se. Mas também, porra, eu roubei a ult do Olaf, mano. Eu acho que eu peguei a pior ult, tá ligado? Dá pra ir mais um, mano. Eu vou mais um round aqui. Um, mano. Melhor que três. Nossa, bem, muito dano, velho. Mas não é possível que só esse vai morrer. Valeu, Rashman. Brigadão pelo resub aí também, viu, dog? Bora, família. Vamos, família. Vamos, família. Vamos, família. Vamos, família. É o momento de matar esses caras, velho. Boa tarde, Mark. Boa. Deve ter de volta nesse horário. É nóis, filho. Galera, temos um sonho, mano. Será que eu tô sonhando muito aqui? Levanta alguém, levanta alguém. Medo de me apaixonar. Vou fazer esse corta-couro pra ver se adianta algo. Vambora, galera. É oficial. Temos um sonho, mano. Marquinhos, minha tela preta voltou o mano fora. Eu levei meu PC no técnico, comprei no SSD. E ele fez limpeza da placa de vídeo RX 570 e processador AMGZ3. Tá osso. Clayson, obrigado pelos nove meses, meu lindo. Eu não escutei muito bem, por conta que eu tô tryhard máximo. Mas boa sorte com o PC, velho. Caramba, mano. Se falar que eu não tô tentando ganhar isso aqui, na moral, mano, que essa carniça de time. Time carniceto. Que carniça esses meninos jogando. Vamos. Vamos que eu tô sonhando, mano. Mano, engraçado que eu tô segurando tempo pra caramba pra nós. Mas já são 25 minutos, mano. A minha Zelly tem um item e meio, velho. O meu AD carry tem um item e meio. Olha o tempo que eu tô segurando esse jogo pra nós, velho. E aí, eu tô pegando esse jogo pra nós. Vamos, João Gomes! Ai, velho, ela me trouxe uma borboleta. Eu não consegui curar e deixar a parede porque o moleque do cara trouxe uma borboleta. E da onde que saiu esse aço? Não vi da onde saiu esse aço, velho. Eles tombaram, galera. Ninguém percebeu, velho? Sério que ninguém percebeu o que eles já estão fazendo, velho? Vamos ver se você é capaz. Não 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 não. Ah, mano, esse Aferas jogou muito mal, velho, caramba, ele se expôs de um tanto ali que não precisava, velho, nossa, a Aferas jogou mal demais, velho, para viver mais, segurei um pouco a wave para ver se não é GG, ai, o Nexus está open, pô, aí eu esqueci, mano, dava para ganhar esse jogo e essa última luta, não dava, galera? Alguém jogou errado na última luta, mano, eu não sei se fui eu, velho, a Zery estava na base, era nosso momento ali de fazer algo, só que peidaram na farofa, Nem que você disse que acabaram no battle, falei para você, velho, mano, se fosse outro boneco mid sem ser a Feliuz, hein, mano, dava assim, não dava, mano, porra, senti ele, pô, tentei, viu, velho, juro, mano, eu tentei ganhar esse aqui, velho, honrar o Hakan, porque ele tentou também, Vamos ver o dano dos caras, que isso, galera? Olha o dano do time, olha porque o cara não ganhou, o dano era eu, que isso? Como é que o ADK dá 10 mil, velho? Tchau, 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 tchau.